Música Há muita confusão no debate sobre o direito ao esquecimento. Uma pessoa pode impedir que um fato ocorrido em um determinado momento de sua vida seja exposto ao público? Qual é o limite entre o direito coletivo à informação, o direito à dignidade e à privacidade? E são os principais temas de hoje do pensamento jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a Amages. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o desembargador Nilton Teixeira Carvalho, que é da 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele é magistrado há 27 anos e já passou por cinco comarcas, Pará de Minas, Sabinópolis, Itamarandiba, Caratinga e Belo Horizonte, onde está há 18 anos, dos quais sete como desembargador. É autor de vários livros, dentre eles Estado de Exceção e Direitos da Cidade. É também professor de Direito de Famílias pela Faculdade de Direito da Tom Helder Câmara. Doutor Nilton, obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez no Pensamento Jurídico. Prazer é nosso também. Nós teremos também o quadro Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Doutor Nilton, afinal de contas, o que vem a ser esse Direito ao Esquecimento? É um conceito jurídico novo? Sim, novíssimo. Ainda está em discussão. Direito ao Esquecimento é uma proposta de apagar o passado das pessoas, considerando a vida íntima, a privacidade e o direito à dignidade. Os tribunais começam a catá-lo, embora ainda precisa de uma construção teórica, doutrinária a respeito deste assunto. E por que só agora esse assunto ganhou importância e destaque aí no Judiciário? Por que? Por causa da internet, por causa da própria televisão. E considerando que hoje nós temos aí os chamados danos morais e várias pessoas estão preiteando esses danos, dizendo que já havia passado tempo e que, portanto, aquilo que foi motivo de publicidade na época não carece mais e que, portanto, elas não querem reavivar aquele ritual de passagem de vida pretérita. Isso, como o senhor disse, depende de algumas teses que possam doutrinar, que possam embasar isso, o pensamento jurídico. Já existe vida própria no ordenamento jurídico brasileiro a respeito? Já, já tem doutrinas algumas, já tem decisões pouquíssimas, no sentido de que é possível discutir esse direito de esquecimento. O difícil é, e o questionamento dos que são contrários, é por qual razão que nós temos que apagar a história. A história não faz parte de um país, de uma comunidade. Então, o difícil do Judiciário vai ser dosar essa questão. Se for um fato muito íntimo, poderia ser acatada essa tese. Mas e esses fatos públicos? E a publicidade? Ou seja, se já chegou ao conhecimento de todos, por que apagar esse passado? Apagando a história de um país ou de uma comunidade. Ou seja, é importante distinguir, então, uma personalidade que seja pública de uma pessoa que tem um cidadão de uma vida, um cidadão comum. Sim, e por consequente, distinguir os fatos. O que é difícil, porque o que é um fato público e um fato privado? A vida íntima, a vida pública. Porque se já caiu, o questionamento é esse. Se o fato já caiu no domínio público, se se tornou coisa pública, como agora querer esquecê-lo? Ou seja, questiona, porque o melhor aí seria o próprio tempo. Em consonância com o passar dos anos, isso cai no esquecimento próprio. Agora, nem por isso, se alguém pretender rediscutir essa questão, por que não fazer dando o direito à pessoa de se defender? E possíveis excessos podem ser discutidos via judiciário, mas não o inverso. Porque temos que preocupar muito com a liberdade de informação, de imprensa. Então, o conflito tem entre a liberdade de imprensa, o direito de informação coletiva. Justamente isso. Com a dignidade da pessoa humana. Sim, e poderiam até pensar também que não seria uma censura também essa proposta? Nós vamos deixar, porque imagina, no Brasil todo e em primeira instância, os juízes começarem, por conveniência, decidir o que é público, o que é privado, o que pode ser levado a público, o que não pode ser levado a público, e uma coisa que talvez já se tornou pública em razão do acontecimento. Então, falta aí uma repercussão geral, algo que venha de cima para baixo, para poder dar um alinhamento nesse pensamento jurídico? É, eu acho que a construção seria mesmo no que seria público e no que seria privado. O que seria vida íntima, ou seja, que não teve tanta repercussão perante a sociedade, ou aquilo que já repercutiu e que, portanto, não tem jeito de estandar. É, mas é muito subjetivo, né? Pois é, por isso que é difícil. Como estabelecer um critério mínimo e básico, de forma que não afete a memória coletiva, também não afete o conhecimento da nossa própria história, né? É, então, o preferível seria deixar, não é isso? Não haver essa censura e todo o excesso poder ser discutido. Vamos discutir no processo aí, dando direito de defesa a próprias partes. Agora, de antemão também dizer que não pode ser discutido, que não pode ser voltar à tona, debater os fatos. Porque, através do conhecimento dos fatos, é que nós vamos construir a nossa história, e através das histórias que nós vamos evitar que fatos... Passado e futuro aí, tem uma relação direta, né? Agora, essa discussão parece, se lembra um pouco aquela outra da biografia não autorizada, enfim, que o biografado não autorizou, ou familiares não autorizaram a divulgação de certos fatos, envolvendo aquela personalidade. A coisa pode sair daí, por exemplo, alguma matriz, alguma orientação? Sim, porque essa questão está para o Supremo decidir, há algum tempo já. E esse lembrou bem, e estive pensando também sobre essa biografia que o Supremo já autorizou, né? Isso pode haver publicação. Ora, mas e aí? Vai publicar o quê, então? Essa biografia não são fatos pretéritos da vida das pessoas? Então, como que vai fazer? Como que eu vou publicar? Então, se o Supremo for coerente com essa proposta, ele não vai encampar o direito ao esquecimento. Por quê? Porque, então, também, indiretamente estava proibindo a biografia de uma pessoa não autorizada. E você imagina também essa proposta, se passar integralmente, como tem vários vanguardistas querendo. Mas a história do Brasil, né? Então, vamos modificar a história porque alguém pode se sentir prejudicado em razão de questionar fatos pretéritos. Nós saímos aí de uma ditadura, de um golpe militar. Então, os militares provavelmente vão querer que não publique nada disso. Ou seja, vamos esquecer o que não pode ser esquecido. E sobre esse assunto, gostaria que o senhor falasse no próximo bloco a respeito dos políticos. Um político que está envolvido em mal feitos aí, em corrupção, como recentemente a gente tem lido em vários jornais, quer dizer, acompanhado das operações de Lava Jato, se isso pode influenciar, por exemplo, essas informações a respeito deles. A gente volta, então, em instantes. Tchau, tchau, tchau. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amagens. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento.com.br. Hoje estamos discutindo o direito ao esquecimento. O nosso entrevistado é o desembagador Nilton Teixeira Carvalho, que é da 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Nilton, então, no bloco anterior, deixe-me a questão a respeito dos políticos que hoje estão envolvidos com várias denúncias na chamada Operação Lava Jato e outras operações da Polícia Federal. E se prevalecer essa tese dos direitos ao esquecimento, eles poderão, no futuro, por exemplo, apagar o mal feito deles? Sim. Essa questão. Estamos apagando a história do nosso país. O político pode se sentir prejudicado, pode dizer que ele quer esquecer esses fatos pretéritos, porque ele tem uma nova vida e que, portanto, não está autorizada nenhuma publicação desses fatos. Isso é o X da questão, né? Ou seja, é por isso que nós temos que pensar essa proposta feita e que já chegou ao Supremo Tribunal Federal. E se ele for acusado, julgado, condenado, cumprir pena, 20 anos, seja o que for, e ele está, digamos, recuperado, buscando a sua reinserção social, ele pode alegar que aquele ali, aquele fato pretérito, aquele fato passado, atrapalha a vida futura dele? Ele tem esse direito? Essa questão, nos tribunais, está mais tranquila no sentido de prevalecer o direito de esquecimento. Não obstante, também, eu seja contrário, ou pensamos contrariamente, porque o próprio direito penal já dá a reabilitação a partir dos cinco anos do trânsito em julgado, do cumprimento de pena. Apaga o que foi feito? Apaga o que foi feito. Se você for pedir uma ficha, uma vida preguessa dele, vai estar perfeito. Isso é efeitos penais. Agora, o fato em si persiste, porque os tribunais têm preocupado, mesmo se já foi condenado ou já foi absolvido, o assunto estaria resolvido. Tá, mas está resolvido na esfera jurídica, apenas. E os fatos? E os acontecimentos? E através dessa discussão, como a gente sempre vê em programas de televisão, você rediscutindo assuntos que ou foram absolvidos ou condenados de pessoas na área penal, isso é importante, também, para um debate perante a sociedade. Fala-se muito nas agressões contra as mulheres. Então, por que não trazer isso e ir através de filmes ou de colocações de fatos, objetivos de fatos acontecidos, discutir essa questão? É, porque se o cidadão foi condenado por um crime hediondo, por exemplo, ele pode cumprir a pena, está reabilitado, mas ainda assim não pode ser esquecido do que ele fez ao passado dele, né? Sim, até para você ter a oportunidade de aproximar ou não da pessoa. Isso é um ato seu. Pode ser humanitário, etc., mas você quer saber da vida das pessoas. Há um questionamento da própria mãe que matou o marido, a filha era pequena, isso está nos tribunais para decidir, matou o marido, a filha era pequena, e agora ela não quer que discuta esse assunto porque não quer que a filha... Não sabe, ora, será que o erro não está em não contar para a filha o que aconteceu, em dialogar e explicar para a filha? Porque imagina o que acontece, fica sonegando informações, depois a filha sabe para o intermédio de terceiro, aí vai ficar pior ainda. A coisa é bem pior ainda. Então vamos dialogar, vamos colocar as questões. Ó, meu passado foi assim, eu errei, eu tive que fazer isso, mas eu tentei mudar, estou mudando, né? Não é medo de... Para quem cobrir aquilo que ainda precisa de explicação para várias pessoas que não tiveram naquele momento. Existem vários casos nos tribunais, até de menor gravidade do que o senhor se referiu, como, por exemplo, a participação num programa de reality show, a pessoa quer desfazer aquele passado de modelo, ou de que, enfim, mudou, ela está em outra fase agora, não quer mais se identificar com aquele passado. Isso também o senhor acha que é possível? Eu acho que aí sim, porque está um pouco com a vida íntima mesmo. Desde que não haja uma repercussão, e parece que não, se for na esfera privada, me parece que sim. Mas, por outro lado, esses canais de televisão, ou quem publica essas questões, essas fotografias, eles já podem se precaverem também, ou seja, faça um documento escrito que a pessoa permite a publicação, e por isso recebeu X para aquela publicação, que vai ficar X de tempo exposto. Então, em razão dessas questões, a televisão também, a imprensa já vem preocupada, já vem preocupando com a situação e criando meios de minimizar. Ou seja, já pega uma prévia autorização da pessoa, porque acho que é também interessante, é uma questão de contratos, né? É um combinado, né? Um combinado, que o acertado, isso gera efeitos econômicos, e é de certo, acho possível. Agora, esse conceito, ele não é brasileiro, né, esse direito ao esquecimento. De onde que ele veio? E como é que ele é aplicado nesses países onde iniciaram essa... Começou na Espanha. É justamente esse encontro da tutela do direito à dignidade, né? Ou seja, permite-se o esquecimento para que a pessoa não seja exposta, né? Então, a aplicação seria encontros de princípios constitucionais, e por isso que é a dificuldade em trazer para o caso concreto, porque, ao mesmo tempo que tem a liberdade de expressão, tem a tutela da privacidade, da individualidade, da não exposição da pessoa a público em fatos já acontecidos, em qual ela já se tornou vencida. Mas, por outro lado, e o direito à informação, o direito à imprensa? Então, foi em razão de uma ponderação de princípios que está questionando, no momento presente, o direito ao esquecimento. Tem que haver um equilíbrio entre uma coisa e outra. É uma ponderação, né? Um equilíbrio entre uma coisa e outra, mas que, por ser muito fática, vai ficar muito a conveniência do juiz entender. Para ser bem mais explícito e exemplificativo, é igual os danos morais. Não tem como ter uma tabela fixa. O caso concreto que vai dizer. Mas, nesse caso, o que seria público ou privado? Voltando ao mesmo questionamento. Ou seja, vamos analisar no caso concreto e deixando para as partes debaterem em juízo. Aquela chamada indústria do dano moral tem influenciado, estimulado, por exemplo, a corrida aos tribunais em função do direito ao esquecimento? Sim. Sim. Principalmente quando se publica via imprensa ou televisão algo e a pessoa quer ser ressarcida através dos danos morais. E danos morais preiteados em torno de 50, 100 mil reais. Tirar alguma vantagem disso. Tirar alguma vantagem. Então, isso acaba incentivando também essa proposta de afirmação do direito ao esquecimento. Então, nesse sentido, os alvos dessas ações são, especialmente, a grande mídia, a imprensa, os sites de busca, enfim. São a imprensa e esses sites no momento. E a pessoa pode até mesmo também antecipar, através de uma ação proibitória ou inibitória, para que esses assuntos não sejam levados ao jornal ou sejam levados, tentar o ressarcimento, conforme já falamos, através dos danos morais. Muito bem. O fato é que não podemos estabelecer regras ainda a respeito, porque casa a casa tem que ser examinado, né? Tem. Muito bem. Doutor Neves, eu vou fazer um novo intervalo. Eu gostaria, então, que no próximo bloco, o senhor falasse para a gente sobre as situações envolvendo personalidades públicas e a vida comum, a vida íntima das pessoas. A esse respeito. A gente volta, então, em instantes. Obrigado. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo o direito ao esquecimento. O nosso entrevistado é o desembagador Nilton Teixeira Cavalho, da 13ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Nilton, deixei para você uma questão no bloco anterior a respeito de personalidades públicas, né? Pessoas muito famosas, conhecidas. Por exemplo, como o caso de Chico Mendes, Vladimir Herzog. É possível que alguém queira apagar alguma coisa dessa memória que influencia e participa da história brasileira recente? Pode, é possível, dentro dessas propostas, que não há nada definido, que está toda uma construção em cima do direito ao esquecimento. Mas que seria horrível, não é isso? Imagina nós apagarmos a morte de Vladimir Herzog, que é do ICOA de São Paulo, não é isso? Ou seja, a história vai ficar capenga. Então é essa a nossa preocupação. Ou seja, Vladimir e vários outros que fizeram parte de nossa história, isso é público, isso faz parte do nosso patrimônio cultural. Se nós admitirmos o apagamento dessas questões, vai ser difícil entender a história do Brasil. Até mesmo o movimento de emancipação e defesa das mulheres, como por exemplo, em casos do passado, em que o homem matava as mulheres por razões que ele alegava que tinha fundamento no direito anterior. Muito bem lembrado. Vamos trazer para Minas a legítima defesa da honra, que foi defendida aqui muito bem por professor Euswaldo Campos Pires, onde se matava em defesa da honra. Ah, não pode ser rediscutido isso, ou não pode ser exemplificada através de fatos concretos, porque as pessoas têm direito ao esquecimento. Mas então, como que nós vamos explicar artificialmente essas questões? Acho interessante discutir os assuntos dessa época, trazendo fatos reais. E esses fatos reais já fizeram parte da cultura jurídica do Brasil. Então, se eu não quisesse ser co-partista ou participante dessa história, eu deveria ter tido outro comportamento. Aconteceu, caiu em público, ou é necessário para o aperfeiçoamento de nossa instituição, de nossa cultura, para o amadurecimento do Estado jurídico no Brasil, o Estado democrático e direito. Nós temos que discutir, sim. Acho muito mais interessante essa proposta de rediscussão, reenfrentamento dessas questões, para corrigirmos fatos do presente e até mesmo com reflexo no futuro. E a construção coletiva, porque, na verdade, a própria legislação brasileira tem se aperfeiçoado nesse sentido. Não teríamos, se não fossem essas denúncias, não teríamos chegado, por exemplo, à lei Maria da Penha, ao feminicídio, por exemplo, desse combate à violência contra as mulheres. Imagina o marido da Maria da Penha que espancou, aguindo agora, que regenerou, que, portanto, ele não quer que esses fatos sejam trazidos à tona. Seria o cúmulo do absurdo. Então, eu acho que o direito de esquecimento tem que ser mais bem pensado na história do Brasil e acho que o Supremo vai ter, e por isso já está há algum tempo lá discutindo esse assunto, amadurecendo esse assunto, porque não é questão simples, não. Tem reflexo na sociedade e que pode atrapalhar, sim, o desenvolvimento cultural do nosso país. E alguém pode impedir, proibir um meio de comunicação, um jornal, de publicar determinado fato envolvendo a sua própria vida? Hoje, nos dias de hoje? Poderia, poderia. Poderia, aí entramos de novo na mesma discussão. Esse assunto já repercutiu na sociedade ou é algo mesmo íntimo meu? Se for algo íntimo que não teria maiores consequências ou que não servisse para exemplo ou tolir que outros acontecimentos se repitam, acho que poderia. Por quê? Porque é privado, é íntimo. Mas é uma discussão que vai ser levado ao processo como procedimento em contraditório. Eu vou ter que demonstrar que isso só vai trazer prejuízo à minha pessoa e que não tem nenhuma vantagem para a sociedade e que talvez possa até piorar e não melhorar a discussão desse assunto. E é uma suma, parece que é uma suma do próprio Supremo Tribunal Federal que proíbe essa censura prévia sobre alguns fatos. Ah sim, pode ser uma feita uma reclamação direta ao Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição. E num país chamado democrático, um Estado democrático de direito, necessário é que respeite a liberdade de imprensa. Então o Supremo vai dar a palavra final nessas questões todas. E mesmo se um juiz cercear essa proposta, já pode ir direto ao Supremo. O senhor reconheceu no primeiro bloco que há uma relação direta com o uso intenso da internet, das redes sociais nos últimos anos a respeito dessas notícias. Agora também, por outro lado, surgiram as chamadas fake news, as notícias falsas. Realmente tem outro desafio que a justiça eleitoral vai ter nesse ano, por exemplo, durante a campanha eleitoral, a sucessão presidencial estadual. Como é que deve estabelecer esse equilíbrio entre o que é falso, o que é verdadeiro nesse mundo virtual? É, é outra dificuldade grande para resolver essa situação. O que a justiça tem que ver é agir, e a eleitoral geralmente faz isso, agir o mais rapidamente possível, estancar desde o início essas notícias que são escancaradamente falsas ou que não teve oportunidade da outra parte se manifestar a respeito. Muito bem. Eu volto ao sistema daqui a pouquinho, doutor Antônio. Eu gostaria que antes o senhor fizesse para a gente indicação de leitura no quadro Pensamento Literário. Por favor. Nessas férias aproveitei e reli, porque é Peter Habmann, que é um livro, conversas acadêmicas com Peter Habmann. Por que eu achei interessante esse livro? Porque, inclusive, vai ao encontro dessa proposta. O Peter Habmann é um autor alemão na qual ele preocupou muito com o Estado constitucional de direito. Ele democratizou as constituições. Ele começa a trabalhar com a União Europeia querendo uma constituição para aquela comunidade toda e vê essa possibilidade também na América Latina, na América do Sul. Ou seja, tem princípios que são universais e que, portanto, devem ser respeitados por todos os povos. E ele cria, então, ele permite que a Constituição seja discutida não só pelos doutores em direito, mas por qualquer pessoa do povo. Ele abre a Constituição e isso é um debate do momento. Ou seja, eu me sinto prejudicado, eu já posso, eu mesmo, pessoa não formada em direito, questionar aqueles pontos que me interessam. Então, eu acho que é uma abertura para a democratização do direito constitucional. Interessante o debate aí. Agora, doutor Neu, voltando então a essa questão aqui do direito ao esquecimento, o senhor estabeleceu alguma diferença aí, se eu entendi bem, entre a esfera cível e a criminal. Como é que pode ser uma coisa e outra? No criminal pode ser apagado aquele mal feito, aquela passada pessoa, mas na esfera cível não? Então, no criminal, eu disse que, na verdade, os tribunais têm sido mais tolerantes com o direito ao esquecimento. Que o próprio direito penal já tem lá expresso que após cinco anos de cumprimento de pena, você está reabilitado. Você já paga o seu passado como criminoso. Na esfera penal. Mas nada, na minha opinião, impede que esses fatos também sejam rediscutidos. que amanhã ou depois um canal de televisão, por exemplo, queira fazer ou discutir esse assunto novamente. Uma reportagem histórica. Uma reportagem histórica, como que aconteceu naquela época e etc. Mas, já com relação à vara cível, na esfera cível, é mais tranquilo que o direito ao esquecimento não é tão absoluto. Aí, entramos naquela diferenciação de sempre. O fato repercutiu perante a sociedade. Tem importância para a sociedade? Tem importância para a sociedade? Se tiver importância, deixa o fato acontecer. Se tiver possível excesso, o que ultrapassar da normalidade, discute em juízo, através de indenização, danos morais, etc. Vários têm tentados e não têm conseguido no Brasil de hoje. O fato é que não dá para desacontecer. Não dá para desacontecer o já acontecido. Eu comecei aqui com o desembargador Nilton Teixeira Carvalho, 13ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E discutimos sobre esse debate polêmico do direito ao esquecimento. Bom, nós vamos ficar por aqui. Doutor Nilton, obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Prazer é nosso também. Muito obrigado. Bom, ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento.com.br. Obrigado e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto